Fala galera, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita, e tô aqui dando sequência a uma série de vídeos que eu resolvi fazer sobre as bandaiadas, tudo que vão tocar no Detal. Já fiz vídeo, ó, Sou Foo Fighters, fiz um punhado, inclusive se eu fosse 6 e ir lá ver, tô deixando o card aqui, porque quase ninguém viu esses vídeos, eu fiquei muito chateado com isso. Fiz vídeo sobre Queens of the Stone Age, cara, uma das bandas mais interessantes dos últimos 20 anos aí, embora tenha gente que não goste, viu, sei lá, eu curto, curto muito. Fiz vídeo sobre a Peach, que vai tocar no palco principal, lá no Detal. Fiz vídeo sobre o Barão Vermelho, que vai tocar no outro palco, que não é o principal. Pô, fiz vídeo, se tiver mais algum aqui que eu fiz também, eu esqueci de falar agora, eu vou deixar o card. Mas do palco principal, o que que tá faltando? Tá faltando falar de Garbage. Cara, aqui eu tô desconfiado, tô desconfiado que vai ser um baita show. Deve ser um show muito legal, mais legal do que isso, só você deixando um gostei aqui nesse vídeo já. Se você gosta de Garbage, principalmente, deixa gostei, deixa comentário, ativa o sininho. E, mais importante, se inscreve no canal, né, se inscreve no canal porque muita gente, mas muita gente que vê meus vídeos aqui não tá inscrito. Então eu acho que seria bacana você considerar se inscrever nesse belíssimo canal que fala sobre música, que fala sobre rock'n'roll e que agora eu vou falar sobre Garbage, cara, uma banda que é ali dos anos 90. Eu acho isso muito a cara dos anos 90, né, quando a música começa a meio que dar aquela modernizada, assim, bacana. E é a banda do Buttvig. Quem é Buttvig? Buttvig é um camarada que só produziu... Nevermind. Tranquilamente, o disco mais importante dos anos 90. Fora isso, ele produziu... Cadê? Siamese Dream, do Smashing Pumpkins. Muita gente considera esse o melhor do Smashing Pumpkins. E ele produziu também Dirty, do Sonic Youth. Esse eu não tenho aqui. Mas, cara, são três discos de... Pô, dessa coisa que a gente pode chamar aí de rock alternativo, né, do... Pô, Sonic Youth, eles são os pais do rock alternativo. Nirvana, antes de atingir o mainstream, nada mais era do que rock alternativo. O Smashing Pumpkins, mesma coisa. Só que não é só ele, né, pelo amor de Deus. Ele tocava com outros dois caras que eram produtores também. Que é o Duke Erickson, que no disco do Garbage toca guitarra e uma caralhada de coisa. O Buttvig, no caso, toca bateria. Com o Steve Marker, que também toca guitarra, né. O Duke Erickson assume o baixo no disco. E ele já tocava com o Duke Erickson numa banda chamada Spooner. E aí, né, três produtores, três músicos se juntam ali pra fazer uma baguncinha no estúdio. Aí um amigo ouviu as gravações deles e falou assim, velho... Isso está um lixo. Pronto. Nasceu o Garbage. Garbage, que significa literalmente lixo. Só que aí, os caras falaram, vamos fazer, mano. Vamos fazer essa porra. Só que ninguém queria cantar, né. Tinha esse detalhe aí e os caras não estavam afim de fazer música instrumental também. O que aconteceu? Convidaram a mulher, chamada Shirley Manson, que cantava numa banda que era o Angel Fish. Que tinha um clipe que estava... O clipe é Suffocate Me. Que estava rolando para caramba na MTV. E os caras falaram, hum... Essa mulher aí, talentosa, talentosa. Vamos fazer um teste com ela? Aí ela foi fazer o teste. O teste não deu certo. Não sei porquê. Mas o teste não deu certo. Só que depois, a banda dela, o Angel Fish, acabou. Ela fez o teste de novo. E deu certo. Em 95, eles lançam o disco homônimo, Garbage, com essa capa linda. Cara, olha isso aqui. Esse disco aqui é o típico disco que nasceu clássico. Ou pelo menos dentro desse mundo da música alternativa, ele nasceu clássico. Tem aqui Super Vixen, a primeira música. Queer, o que... Eu não sei se é o maior, mas pelo menos um dos três maiores hits do Garbage, que é Only Happy When It Raines. Foi o primeiro grande hit. Eu gosto muito de Not My Idea, embora essa acho que nem tenha sido single. Vol, Stupid Girl, Fix Me Now. Fix Me Now eu acho maravilhosa. Cara, eu ouvi tanto esse disco aqui na época, mas tanto, que eu falei, cara... Eu não sei direito se o Garbage teve uma grande projeção aqui no Brasil, sabe? Eu sei que eu ouvia pra caramba. Tanto que eles demoraram muito pra vir pra cá. Eles vieram pra cá... Deixa eu ver se eu acho a data aqui. De 2013, se não me engano. Ou 2012. Pô, primeiro dia. De 95. Quase 20 anos depois, o Garbage vai pra cá. Mas aí... Lançaram esse disco, esse disco ficou estouradaço. Aí eles gravaram uma música aqui, cara. Eu nem lembrava que eu tinha esse CD. Pra trilha sonora do Romeo e Julieta. Com o Leonardo DiCaprio, né? E com a Claire Danes. Eu gosto muito desse filme. É um filme muito doidão. É dirigido pelo Baz Luhrmann, que é um diretor muito doidão também. E a faixa que abre... Eu lembro que eu comprei esse disco aqui. Porque tem uma música do Radiohead que não tava em nenhum disco do Radiohead. Que é Talk Show Host. Mas aí a música que abre o disco é Number One Crush. Que é do Garbage. Tem outras coisas aqui. Tem Everclear. Tem Love Food Cardigans. Que, nossa, essa música tocou infernalmente nos anos 90. Tem umas músicas que eu não gosto também. Mas tem umas coisinhas boas. Tem Butthole Surfers. E a música, o Number One Crush. Eles estão tocando essa turnê agora. Daqui a pouco eu vou falar até do repertório da turnê. Então, ó. Em 95 eles lançam o primeiro. Em 98 eles lançam o version 2.0. Eu gosto das capas do Garbage, cara. É uma coisa semi-inimalista. Sempre modernosa. Sempre da hora. E aqui tem... I Think I'm Paranoid. Cara, eu por muito tempo eu só tive o primeiro disco do Garbage. E I Think I'm Paranoid tocou tanto. Mas tocou tanto. Mas tocou tanto que eu achava que a música tava no disco que eu tinha. Mas não. Eu ouvi muito a música mesmo no rádio, televisão, negócio, né. Medication, música muito boa. Special, música muito boa. A minha favorita desse disco aqui, Push It, acho que foi o primeiro single. Posso estar enganado, mas se não foi, na minha cabeça é. Cara, é um disco tão sensacional. Que, pensa, né, 98, o rock alternativo tava muito em alta. E foi um dos dez discos mais vendidos do mundo naquele ano. Um dos dez discos mais vendidos do mundo. O que dá pra perceber aqui com essa distância entre os discos é que o Garbage não é uma banda que vai sair gravando disco todo ano, né. Eles não têm essa pressão. Mas eles mantiveram um intervalo regular de três anos ali, pelo menos no começo. Porque, ó, 95, 98, 2001, 2005. Aí deu quatro anos, mas foi mais ou menos isso. Depois que eles dão uma bela de uma parada. Só que assim, cara, o Garbage faz um rock alternativo misturado com coisa eletrônica. E essas coisas eletrônicas vêm muito do fato de três dos integrantes da banda serem produtores e gostarem de fazer essa bagunça aí. De fazer as suas experimentações no estúdio. Agora, eu vou falar pra vocês, 2001, eles lançam esse disco também, que eu acho uma capa absolutamente linda. Que é o Beautiful, ou, como todos dizem, Beautiful Garbage. Porque aqui eles emendaram as duas palavras e a última faixa... Olha esse encarte. Tamanho do encarte. O encarte CD era uma coisa muito da hora, né. Tem as letras tudo aqui. E o que acontece é o seguinte. A última faixa chama Beautiful Garbage, né. Por isso que o disco acabou ganhando esse nome. É pop. É popzão mesmo. Tipo, você começa a ouvir o disco e você pensa, nossa, como é pop. E a galera não gostou, velho. E aí começou um pouquinho aí o declínio do Garbage. Mas, putz, grila, eu acho esse disco tão bonito. Bonito mesmo. Eles estão tocando na turnê nova só a Cherry Lips, que é o Go Baby Go. Que acho que é a última música até do setlist deles. E realmente é a única. Mas, Shut Your Mouth, que é a música que abre o disco, eu gosto muito. Androgyny também. Cara, Breaking Up The Girl, Nobody Loves You, Untouchable. Eu gosto, gosto mesmo, genuinamente, desse disco aqui. Garbage é aquela coisa, né. A gente tem tudo em CD, porque eles são uma banda da era do CD. Inclusive, eu nem sei se o último disco dele saiu em vinil. Mas, né, depois a gente pensa nisso. É, 2005, eles lançaram o Bleed Like Me. E aí eu tenho uma coisa estranha, porque é um disco que, na primeira ouvida, eu não gostei tanto. Eu não gosto das primeiras músicas. Mas aí, depois, eu fui me acostumando e, talvez, até me afeiçoando. E esse disco, ele é muito problemático. Porque ele é 2005, né. A banda foi para o estúdio. E esses caras começaram a brigar, velho. E a banda acabou. A banda simplesmente acabou no meio das gravações. Só que aí, depois, voltou. E como ele é um disco já mais rock'n'roll, né. Ele é diferente aqui do Beautiful. A galera aceitou melhor. E ele entrou em quarto lugar na Billboard 200. E foi a melhor estreia do Garbage. Olha só que loucura. Esse processo eu acho muito interessante. Porque o Garbage deu uma estourada ali com o primeiro disco. E o segundo disco foi, tipo, melhor, assim. Mas foi o quarto disco. É depois de um disco que o povo não gostou. Que acabou sendo a melhor estreia dos caras. Aí eles entram em hiato. E dão uma voltada ali em 2007 pra trabalhar numa coletânea que é o Absolute Garbage. Que tem uma inédita, que é Tell Me Where It Hurts. Que é uma boa música. Mas, sinceramente, não é nada demais. Mas, em 2012, eles lançam aqui o Not Your Kind of People. Cara, e eu vou falar. Eu adoro esse disco. Eles lançam uma estética meio gótica ali que eles já tinham explorado antes, né. E foi nessa turnê. Foi na turnê desse disco aqui que foi a primeira passagem da banda pelo Brasil. Que foi num festival que tinha aqui. Que é o Planeta Terra. Eu não sei quantas edições que o Planeta Terra teve. Eu fui em uma delas. Em que tocou o Blur. Tocou o Travis. O Travis é a banda. Não tem nada do Travis Scott, não. O Travis é banda. É uma banda boa pra caramba. Tocou a Lana, Del Rey. Cara, eu acho esse disco sensacional, cara. Pouco ouvido, eu acho, viu. Mas... Sugar, muito boa. The One, muito boa. A segunda faixa, Big Bright World, também. É um disco coeso. Eu acho um disco muito bacana mesmo. Mas aí, depois, né. Eles gravam em 2016. Um disco que é bem flopado. Na boa. Que é o Strange Little Birds. Esse aqui, ó. Eu não entendi muito bem por que o disco que chama Strange Little Birds tem a capa com onça. Mas, enfim, né. Deve ser... Alguma coisa da estética dos caras muito louca aqui. Que sempre é muito louca, né. Cara, eles vieram de novo no Brasil, pro Brasil, na turnê desse disco aqui. E é o único disco do Garbage que não tem nenhuma música no setlist da turnê atual. Aí, em 2021, eles lançam alguns singles e depois vem o No Gods, No Masters, que são 11 faixas. São três singles desse disco e os três são tocados nessa turnê nova. E aí, você for ver lá no seu streaming de música... Cara, ó. Na boa. Esse vale a pena, viu. Não é que eu desgoste do Strange Little Birds. Só que ele é um disco meio burocrático. Tipo, não tem nada que você pensa... Nossa, velho. Que música foda. Que não sei o quê. Não é um disco que incomoda. Mas, agora que eu tava ouvindo a discografia toda. Eu ouvi algumas vezes, né. Todos os discos aqui. Mas, não tem nada que eu penso... Nossa, essa música aqui... Da hora. Bacana. Não. Não tem. Não é nada que eu penso... Nossa, vou ouvir esse dia de novo porque eu até... Não. Só, tipo... Existe. É um disco que existe. Mas, enfim. Voltando pro No Gods, No Masters. Tem a versão Deluxe. Com algumas faixas a mais, né. Os singles do disco são... The Man Who Rule The World. Money, money, money. Música super marcante. Super marcante. Wolves. E a música título No Gods, No Masters. As três muito boas. Na versão Deluxe, tem... As covers de Starman, do David Bowie. E Because The Night, da Pat Smith e do Bruce Springsteen. Aqui com a participação do Screaming Females. Aí tem alguns singles que foram lançados antes. Que são No Horses. Girls Talk, com a participação da Broadway Day, do The Steelers. O lado B desse single, que é Time Will Destroy Everything. Fora isso, tem a The Chemicals, que é com o Brian Albert, do Silver Sun Pickups. E tem Destroying Angels, que é com o John Doe e com a Exine Servenka, de uma banda chamada X. Que é uma banda clássica que pouca gente ouviu. Vale a pena, tá? Cara, é um baita disco. Tem uma questão política bem marcante nesse disco, sabe? Eu acho... Tô achando interessantíssimo e tô muito feliz. Tô muito feliz que a banda venha pro Brasil agora, justamente nessa turnê. Em 2022, eles lançam o Anthology, que é isso mesmo. É uma antologia com música pra caramba, velho. Tem muita música nesse negócio. E elas foram remasterizadas, obviamente. E tem a música Witness to Your Love, que foi lançada antes como single. Só que aí essa música acabou gerando um EP. E nesse EP tem Cities in Dust, que é a música do Suzy and the Bench. Que tá nesse disco aqui, né? Que é o Cinderbox. Infelizmente é o único que eu tenho do Suzy and the Bench. Tristeza. Que é o disco que tem Kensman também, cara. É um disco muito bom. E eu fiquei impressionadíssimo com como essa música combinou com o Garbage. Cara, eu acho que Cities in Dust foi a primeira música que eu ouvi do Suzy and the Bench. Na época eu tocava no rádio, né? Na época eu tocava música boa no rádio. E eu nunca imaginei que outra banda pudesse gravar essa música e ficar boa igual a original. Véi, ficou. Essa música é muito a cara do Garbage. Muito mesmo. Claro que eles colocam as coisinhas deles ali, as eletronices. A música não ficou muito diferente da original. Você reconhece rapidinho. E a voz da Shirley Manson encaixou lindamente, lindamente mesmo. E aí tem dois outtakes aqui do No Goss No Masters que entram nesse single também. Cara, conta aí pra mim. Você é fã de Garbage? Você nem sabia que a banda existia. Porque isso aí eu não duvido. Muita, muita gente nem sabia que a banda existia. Mesmo quem tava vivo lá nos anos 90, que eu ouvi os dois primeiros discos, deve ter achado que essa banda acabou. Porque pelo menos aqui no Brasil, ninguém falou mais. Tanto que eu vou contar um negócio aqui, uma vergonha. Eu não sabia que a banda tinha vindo pro Brasil outras duas vezes. Tanto que no meu vídeo de Sou Barão Vermelho, no primeiro, eu falo que... Nossa, pô, nem esperava que a banda viesse pro Brasil. Fui pesquisar e descobri que eles vieram outras duas vezes. Uma vergonha do cara que tem um canal de música no YouTube. Mas enfim, essas coisas acontecem. Você tava em algum desses shows? Você tava na turnê do... Qual que é mesmo? Do Not Your Kind of People? Ou você tava na turnê do Strange Little Birds? Conta pra mim como é que foi. E a gente se vê lá no Detal. Grande abraço.